Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Matheus Duarte. Hoje eu trago pra vocês um conceito muito importante, que é o famoso voice leading. O que é voice leading? A condução das vozes mais agudas dos acordes de uma progressão. Então, se você quiser melhorar seu vocabulário de acordes, fica aí no vídeo, que com certeza vai ser muito útil pra você. Gente, semanalmente eu tô colocando vídeos desse gênero aqui no canal, então tá rolando muito conhecimento por aqui. Então, se você não quer perder nada disso, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que toda vez que eu lançar um vídeo, você já vai ser notificado aí, já sai aprendendo tudo, beleza? Vamos lá. Muitas vezes a gente tem uma harmonia, tipo, se eu pegar um 2, 5, 1 mesmo, Ré menor, aí eu faço um Sol e Dó. Sendo que a gente aprende os acordes e a gente não tá ciente dos desenhos melódicos na ponta desses acordes, né? Nas notas mais agudas. E a gente tem que estar ciente disso, porque embeleza o nosso arranjo, tá? Por exemplo, se eu fizesse mesmo o Ré menor aqui, né? Se eu inventar de fazer aqui na frente, ó, Ré menor. Aí eu vou fazer o Sol lá na frente. E vou fazer o Dó aqui. O que é que tá acontecendo? A nota mais aguda desse Ré tá aqui. Quando eu venho pro Sol, tá aqui. Olha o intervalo como ficou distante, né? E depois é um Dó aqui, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer é diminuir esse intervalo entre os acordes, tá? A gente tem que fazer o máximo possível pra que o deslocamento da melodia nos acordes seja pequena. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui esse Ré menor, olha só como fica diferente agora. Ré menor. Aí se eu tenho... Isso aqui é um Ré menor normal. Aí se eu tenho, por exemplo, aqui em vez de colocar um Sol normal, eu coloco um Sol com o Dés na terceira. Já fica o menor deslocamento, né? E depois se eu faço o Dó aqui, ó. Acabo o deslocamento. E se eu faço melhor ainda? Se eu faço um Ré menor com nona... Um Sol com o Dó no terceiro. E o Dó. Nem saí daqui. Minha nota aguda ficou. Certo? Então, eu tenho que ter essa consciência pra que os meus arranjos, né? Tenham um propósito. Eu não vou sair colocando os acordes à toa. Você tem que ter um propósito. Eu posso ter um propósito no Voice Leading de, por exemplo, ir deixando a nota cada vez mais aguda. A nota da ponta do acorde. Por exemplo, o Ré menor. Aí eu vou fazendo um Sol aqui, ó. Aí eu vou fazer um Dó aqui. Então, veja que eu tô com o propósito. Eu tô com o propósito de ficar mais agudo. E se eu tiver com o propósito de ficar mais grave? De boa também. Então, veja que agora o que vai acontecer, ó. A minha melodia fez isso, ó. É interessante você fazer, sempre que você pegar uma harmonia nova, coisa do tipo, pense numa condição de vozes bacana, num arranjo legal que vá somar pra sua banda, né? Professor, voz de violão, seja o que for. Eu sempre penso nisso. Depois que eu pego uma música, eu penso, poxa, como é que eu vou fazer pra tornar esse Voice Leading interessante e que não entre na zona de outros instrumentos, não mexa muito com a harmonia, né? Então, eu tô sempre pensando nisso. Pra isso, você tem que ter um bom domínio das inversões e das tensões. E aí, você vai poder aplicar isso em qualquer contexto, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Na música Auton Leaves, que é uma música muito conhecida. É uma progressão simples. Ela tem Lá menor, Ré, Sol, Dó. Aí vem uma faixa de meio diminuído. Um Si, um Mi, tá? E aí, o que que acontece? Essa é a progressão da parte A. Mas eu vou passar só a parte A pra vocês terem ideia. E como a gente poderia fazer isso? Olha só. Só utilizando Drops, você já faz um estrago, né? Drop 2 aqui. Por exemplo, Lá menor. Olha a voz grande, tá? Ré. Onde tá indo? Tá aqui, viu? Agora eu vou fazer o Sol. Agora eu vou deslocar um pouquinho. Eu posso vir pra cá, pra ficar mais grave, ou pra cá, pra ficar mais agudo. Eu vou ficar mais grave aqui no exemplo. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui é o Sol. Agora eu vou fazer o Dó. Mantive a nota mais aguda, tá? Aí, ó. Olha que legal. Eu vou fazer o faixa de meio diminuído aqui. A coisa tá aqui, ó. Voltou pro começo, né? E aí eu vou fazer aqui um Si menor 9, tá? Vou ter uma tensão aqui, que é correspondente ao Lá, meio diminuído, só pra gerar uma... Só pra ficar, só pra manter a voz guia do acorde, tá? E depois eu vou ter o Mi menor aqui, voltando pra o... Ou se eu quisesse manter a voz guia, eu ainda fazia um Mi... Então, você vê que eu toquei a harmonia toda, quase sem sair da região que eu estava. O propósito do Voice Leading é justamente esse. Da mesma forma, eu podia exercitar isso fazendo diversos arranjos, né? Eu podia começar com o Lá menor aqui, ó. E eu disse, ah, a cada acorde eu vou ficar mais agudo. Então, vamos lá. Lá menor. Mais agudo. Ré. Mais agudo. Sol. Mais agudo. Dó. Mais agudo. Faixa de meio diminuído. Mais agudo. Si. Mais agudo. Mi. Então, eu vim aqui pro final. Seria no título de exercício. Se você faz isso em uma música, é muito complicado. Eu gosto sempre de manter a linha mais aguda dos acordes, sem se movimentar muito. E eu utilizo isso em todos os gêneros musicais. Quando eu toco forró, eu uso. Quando eu toco axé, eu uso. Quando eu toco qualquer coisa, eu utilizo. Pra que você utilize esse conceito de uma maneira interessante, você primeiro precisa dominar os acordes nos seus instrumentos. Você precisa estudar direitinho aí os drops. Depois os acordes com tensão. Todos esses acordes que eu usei no vídeo, eu vou deixar na descrição aí. Pra você baixar um PDFzinho, tá? Que aí você já pode aprender esses acordes. Mas não se esqueça de aprender todos os drops direitinho. Que vai ser muito útil pra você. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se foi útil pra você, já deixa o like aí. Compartilha com a galera que tá estudando também, beleza? E agora é só estudar. Bons estudos e até a próxima. Valeu! Bons estudos e até a próxima. 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 Bons estudos e até a próxima.